Nos últimos meses, várias reclamações referentes à falta de abastecimento de água na cidade de Rolândia foram registradas pela nossa equipe. Nessa terça-feira, nossa presença foi solicitada no conjunto São Fernando. De acordo com os moradores, agora está faltando água até mesmo no posto de saúde do bairro. Um caminhão-pipa foi solicitado por funcionários do posto. Chegou ao local para um reabastecimento temporário. O gestor da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, Rogério Pazotto, que preferiu não gravar entrevista, afirmou que houve interrupção no booster que fornece o abastecimento ao posto, mas que a situação já está sob controle e que, num prazo de quatro horas, tudo voltará ao normal. Segundo os moradores, o que não está normal é manter o pagamento em dia e não receber pelo produto pago. Água bem natural. Água potável, aqui no Jardim São Fernando e no Padre Ângelo, é o que não está existindo, de acordo com os moradores, desde a última sexta-feira. E os moradores dizem que a solução tem sido esta mina. Agora, o problema e a preocupação é saber, esta água é ou não contaminada. Está com muito giro, hein? Olha, minha caixa não tem uma gota d'água. Tudo seco. Não tem água para fazer comida. Eu fui na minha irmã buscar quatro litros d'água. E eu estou doente, eu não posso estar tomando nem só água e estou obrigada. Eu estou doente, olha o jeito que está nos meus braços. Fico andando atrás de água, como? Ai, precisa ver isso, né? Não é eles que passam farta, é a gente? Não é verdade? Está faltando água, desde sexta-feira passada está faltando água. E nós juntando o tambor um pouquinho de água. E ontem era três horas da madrugada, eu levantei para pegar água, não tinha. Cinco horas não tinha água. E o talão de água chegou aqui hoje, ó, 130 reais, sem nós ter água dentro de casa para nós abastecer. Que nem água para dar descarga na patente não está tendo. Então eu acho um desaforo, um cúmulo isso e ainda diz que ainda vão aumentar a taxa mínima, a taxa da água ainda. Agora eu quero saber, nós vamos pagar uma coisa que nós não estamos usando? Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Senão nós vamos arrumar nós tudo aqui, nós vamos lá perto da Sena Pari, lá naquela água, lá nós vamos tomar banho lá dentro, lá. Ou vamos tudo para a beira do lago ali para filmar, para mostrar a pouca vergonha que está tendo aqui. Com nós com água, isso é um caso, isso não pode acontecer uma coisa dessa com nós. Não tem cabimento, né, meu? Não tem cabimento, isso aqui está pouca vergonha, mano. Isso é uma patifaria, isso aí. Vocês estão indo pegar água onde? Lá na mina da represa, lá embaixo, lá. Desde domingo, não tem água, espera a água, quando chega de noite, assim, lá para meia-noite, chega um pinguim de água, não sobe na caixa, tem que correr pegar um pouquinho de água para guardar. Se você não pegar, no outro dia, a água acabou. E agora descobriram que é só aqui no conjunto padriante que não tem água. Por que será? Mas na hora de pagar, se parte só um dia sem pagar, corta a água da gente, né? Então, mas só que diz que não sabe o que está acontecendo. Agora, hoje foi meu marido lá e outro vizinho nosso ver, porque em outros conjuntos aqui do lado tem água, mas no nosso não tem. Pegando água na mina, meu marido vai lá com galão, busca, dá para fazer almoço, põe água na geladeira, mas aí pode tomar banho. Ainda tem um pouquinho de água na caixa, porque a gente columiza. Olha, eu gostaria de falar assim, faz 20 anos que eu moro aqui nesse conjunto e faz 20 anos que falta água para nós aqui. E principalmente no final de ano, quando a gente está com os parentes em casa, falta água, né? Então, eu queria uma resposta da Senepar, porque a gente fica sem água e tem que pagar o mesmo valor. O meu chegou lá 100 reais de água para pagar, entendeu? E o povo está indo buscar água nessa mina. E se essa mina estiver contaminada, o que vai ser do povo aqui? E quem não tem condições de buscar água, vai ficar aqui morrendo de sede? Na minha casa, agora, hoje, eu vou lavar essa roupa lá embaixo, porque acabou a água da caixa, não tem água para nada. O que a gente vai fazer? O gerente da Senepar, Luiz Alberto da Silva, por telefone, afirmou à nossa equipe que o abastecimento voltará a ser fornecido, dentro do possível, ainda hoje. Vem, vamos, vamos, vamos!